Hey pessoal, beleza? Aqui é o Ronan. Bem galera, estou aqui jogando Minecraft Bedrock Edition no Windows 10. Vou comentar com vocês hoje sobre as novidades que chegaram recentemente no Minecraft e foram os novos templates de armadura, sendo que chegou exclusivamente para a versão Java Edition inicialmente. Infelizmente, de primeira mão, ainda não chegou para a versão Bedrock Edition. Eu vejo que muitos jogadores da versão Bedrock ficaram preocupados se esse recurso nessas novas armaduras vão chegar também para a versão Bedrock. E sendo bem direto, sim pessoal, chegará. Dificilmente vai chegar um recurso para a Java que também não vai na Bedrock. A diferença é que a versão Java acaba recebendo prioritariamente e geralmente tem algumas novidades, mas não é sempre. Já teve vez inclusive da versão Bedrock receber primeiro. Eu sei que não é o caso, mas já aconteceu. O motivo disso acontecer, pelo menos creio eu, é que a versão Java trata-se de uma versão só. É a versão exclusiva para PC, enquanto a versão Bedrock Edition acaba englobando mais plataformas. Então tem essa aqui que eu estou jogando, por exemplo, que é uma versão especial para Windows 10. Tem a versão principal, que sem dúvida nenhuma é a versão mobile, que são os jogadores de celular, mas também tem os consoles, tem Nintendo, enfim. Então se tratando da Java Edition, creio eu que seja mais fácil, porque é apenas uma plataforma. Então qualquer ideia que eles tenham, qualquer recurso, novidade, basta trazer para Java que está pronto. Mas se tratando da versão Bedrock, ela era sempre mais complicada, porque eles precisam adaptar para multiplataformas. Como eu falei, celular, consoles, Windows 10, Nintendo, enfim. Mas sim, pessoal, fiquem tranquilos. Foi confirmado. Saiu recentemente um artigo no site do Minecraft, falando justamente sobre isso, que os recursos chegaram primeiro para Java, mas que ainda não estão prontos para Bedrock. Mas assim que estiverem, eles irão informar também um novo artigo e também disponibilizar essa nova versão para quem quiser conferir as novidades. Ah, e para quem ainda não é muito habituado com as novidades do Minecraft, todos os recursos que chegaram recentemente, eles não são definitivos. Podem passar por mudanças ainda. Nada mais são do que versões beta que chegam semanalmente e também snapshots. Passou um tempo aí, um bom período parado, período de férias da Bojang, de que meia de dezembro, um pouquinho de janeiro, mas me parece que voltou num ritmo bem frenético agora, tanto é que já chegou o snapshot, já chegou a versão beta e preview para a versão Bedrock Edition. Por mais que não tenham trazido novidades quanto as novas armaduras, novos templates, mas trouxeram novidades com relação à altura do jogador. O meu irmão gravou um vídeo recentemente falando sobre isso, vou estar deixando fixado no campo de comentários para quem quiser assistir. E também mudanças mais técnicas, como por exemplo, se você cai do camelo de um lugar alto, você vai receber nano, era algo que não estava acontecendo, enfim, foram coisas mais técnicas. Mas o principal que eu fiz para vocês é, fiquem tranquilos, que assim que sair qualquer novidade das armaduras, ou qualquer outra novidade para a versão Bedrock, nós também iremos trazer aqui no canal. O principal é que se chama o Jungle Minecraft, e manter o protocolo, semanalmente deverão chegar mais recursos para o jogo, como iremos trazer aqui sempre que possível. Geralmente aí na quinta-feira para a versão Bedrock, e para a versão Java, geralmente nas quartas-feiras. Essa semana passada foi bem atípica, saiu o snapshot e na terça-feira eles meio que adiantaram, o que foi bem legal porque a comunidade de forma geral estava bem ansiosa. Mas bom pessoal, esse aqui foi o vídeo de hoje, a mensagem desse vídeo foi mais para tranquilizar os jogadores da versão Bedrock, eu sei que temos jogadores mais antenados, que já sabiam que os recursos vão chegar em algum momento, mas para quem não confere muitas novidades, eu acho que deu para enviar essa mensagem de hoje, espero que vocês tenham entendido, qualquer dúvida comenta aqui embaixo, recomendo se inscrever e ativar o sininho para não perder mais nenhum vídeo. Tem muita gente que assiste os vídeos, mas ainda não está inscrito no canal, e acaba não recebendo novos vídeos. Mas então é isso pessoal, se você gostou do vídeo, deixe o like, e também se inscreva no canal para receber as nossas atualizações. Aí também nos siga em nossas redes sociais. Os links vão estar na descrição do vídeo. Falou!